Pedro Alves Cabral pergunta Bem a ideia é assim A minha escola no fado é clássica Mas é E a minha escola no fado Para mim O lado Das músicas que tem a ver Como acontece no jazz No tango, no flamengo Nos blues Em todas as músicas A evolução dessas músicas Dá-se de dentro para fora Quem vem dessas músicas É que as faz É que as recria Porque Pode-se pegar um fado Com uma entubação Sei lá, de música clássica Deixa de ser fado É um conjunto De ritmo De circunstâncias que faz com que as músicas Aconteçam e que façam Com que elas se distinguam Umas das outras E sempre achei Isso não tem nada a ver com o tradicionalismo Não tem a ver com nada É a evolução de dentro para fora Muitas vezes tem a ver com a palavra Com o texto Com as histórias que se contam Com a música Nunca vai acontecer de fora para dentro Nunca vai acontecer de fora para dentro Dificilmente acontecerá Alguém que é exterior ao fado Sim, já tem acontecido Sim, já tem acontecido Já tem acontecido de fora para dentro Mas acontece desacontecendo Sim, ou seja É inconsequente Sim, e acontece muito Naquelas alturas em que Naquelas alturas em que há pessoas Que vêm para o fado Que não ligavam nenhuma ao fado Sim, como está na moda agora E como está na moda e que podem ganhar alguma coisa com isso Vêm Isso aconteceu durante o meu percurso todo Aparecerem pessoas Havia alguns que eram Da música popular portuguesa Ou da música ligeira Que vinham para o fado E pronto, e vieram Porque achavam que era ali que iam conseguir Sim, se ingrar Sim, se ingrar E aconteceu muito disso E era sempre uma coisa que para mim Não... Mas sabes que o tempo aí encarrega-se também É isso, é isso que eu estou a dizer É assim, o tempo encarrega-se Porque o fado é uma coisa Para a vida, não é? Eu nunca achei que Eu sempre achei que o fado é uma música Para cantar de menino até velho Mas é possível alguém Que não é menino Começar a perceber o que é fado E a sentir o fado É mais difícil Alguém com 40 anos Descobrir o fado E entrar dentro do fado Pela porta que deve ser aquela com que deve entrar Portanto, nas casas de fado E é difícil Não é muito comum, pois não Sim, mas já tem acontecido Eu lembro quando era miúdo Havia uma malta Mas eram pessoas que ouviam fado E não sei o quê Mas havia uns amadores do fado Em Cascais No Reda Nas casas de fado Em Cascais Uma malta Pá, que tinha imensa graça Pá, com quem eu aprendi imenso E pessoas começaram mais tarde a cantar fado Já entre adotos Mas já tinham fado Já tinham fado no seu histórico O meu pai, por exemplo Começou a cantar fado depois de mim O meu pai E a minha mãe E toda a gente Eram amadores Nunca foram profissionais Mas o meu pai começou a cantar fado Dois anos depois De eu cantar pela primeira vez As pessoas pensam que foi Não sei o quê Não, ele ouvia muitos fados Ouvia em Casca Mostrou-me os discos todos E não sei o quê Mas eu cantei primeiro aquele Com guitarra e viola Ok, para todos os efeitos Ele era o pai do Camané Normalmente é ao contrário Ele é o filho de não sei quantos Ele é que é o pai do Camané Agora, pronto O pai do meu pai Já cantava mais vezes Eu tocava viola E o meu bisavô E tal Mas o meu pai Começou depois de mim Dona Badalhoca pergunta Acabaste de não responder Como é que é o processo criativo Entre ti e o Mário Leginha O processo foi Foi assim Eu conheci o Mário Há vinte e tal anos Há vinte e poucos anos Foi num espetáculo Organizado pelo Pelo Manuel Faria de Estrovante E foi um espetáculo Daqueles privados No Cultura Geste Em que Que era o lançamento De um carro E o carro descia O elevador E eu e o Mário Subíamos no piano Muito bem E ficávamos a cantar E cantávamos um fado Dois fados De ele acompanhar E aquilo correu bem E o Mário Já nessa altura Nós Antes disso Houve um espetáculo Com a Maria João Que ele fez No São Luís Em que eu cantei Na primeira parte Ou cantei Cantei antes Aquilo era um E comecemos Nessa altura Ele aos poucos Começava a gostar De fato E pronto De vez em quando Começou-me a convidar E não sei o quê E eu também A ele A verdade é que ele É um músico Extraordinário O Mário não toca Só jazz Toca muito Música clássica Faz imensos concertos Clássica Difícil É um virtuoso Ele é um virtuoso Mas ouviu várias versões E trabalhou muito E nós fizemos Fomos para o palco E eu acho que A ideia Porque o trabalho Do Mário Foi extremamente difícil Foi ele encontrar O fado Sim Porque tu já o tinhas Mas ele encontrou Encontrou Aspectos incríveis Incríveis Confesso que ainda não ouvi o disco E vou já ao Spotify A maneira como ele entra No fado Moraria na casa Da Mariquinhas Dá logo para perceber Será que o Mário É muito arriscado É muito arriscado É logo Mais uma vez Tem que ouvir mal Pronto Mas isso é É ir ao Spotify Ou comprar o disco Dona Badalhoca Camaré Que artistas mais admiras E já tiveste mais reações Da velha guarda do fado Que existe a velha guarda do fado Contudo que é de mau Nesta expressão Velha guarda A velha guarda do fado Sempre foi Que mais me apoiou Mas os bons Os bons Carlos do Carmo João Braga João Fara Rosa Beatriz da Conceição Maria Teresa de Noronha Amália São todos os conhecidos Quer dizer que A má velha guarda São os conhecidos Eu tenho fotografias Com eles todos Eu era um menino No meio dessa gente Se forem Às minhas fotografias antigas Há fotografias minhas Com a Amália Com 10 anos Sim Então ela foi a tua madrinha Para todos os efeitos Ela exagerou Com a Maria Teresa de Noronha Há uma fotografia Que eu mandei aqui há dias Para o Zé da Câmara Que é filho de Vicente É filho de Vicente da Câmara É o filho mais novo De Vicente da Câmara E mandei-lhe uma fotografia O Zé vê lá isto Então era eu a cantar Eu a cantar não Uma fotografia Eu com a Maria Teresa de Noronha E o Olha aqui Estou Estou a Maria Teresa de Noronha E o outro É o Julio Vieitas Era um fadista Que é a Amália É a Amália aqui Sim Mas há outra Que eu estou com O Vicente da Câmara E com Com o Vicente da Câmara E com a Maria Teresa de Noronha Que é Naquelas coletividades Que eu te falei Na época Sim Em que Mas há mais Ainda há dias Vi uma fantástica Também no Arreda Olha aqui Não é? É O que há dias Desta que eu fui fiosa Da Câmara Eu adorava O Vicente da Câmara Mas também adorava A Maria Teresa de Noronha E pronto Eu adorava O Vicente da Câmara E E um dia Fui cantar Ao Cresceto Uma coletividade E o guitarrista Que lá estava Era casado Com a Maria Teresa de Noronha Era o guitarrista E o guitarrista Era o Não sei o que A Noronha Agora esqueci Era Noronha Mas não interessa O tipo tocava Que era uma coisa Do outro mundo Então Tu nunca tiveste E tocava E Era O guitarrista Chamava-se José António Sabrosa E eu cantei Uma música Tradicional Extremamente difícil De cantar E que normalmente Não era muito Só mesmo aqueles Fadistas mais experientes É que se arriscavam Arriscavam E eu cantei Umas quadras Nessa música Do José António Sabrosa José António de Quadras Portanto é uma música tradicional Chama-se José António de Quadras Mas é José António Sabrosa Ele estava lá a tocar O guitarrista Que era casado Com a Marisa Eu cantei Uma letra nova Portanto eu não cantei Aqueles fatos Que cantavam os adultos Cantavam Cantei uma letra Nova Com essa música Ok Eles ficaram impressionados Como é que eu consegui abordar O tema Tinha para aí 11, 12 anos Um tema clássico Mas difícil E com foscura E sem aquela Coisa Estar a cantar Aquelas coisas Dos adultos Com foscura E eles Pronto Então nunca tiveste Nunca foste mal recebido Não Às vezes era assim Um bocadinho Tipo havia Aqueles Como em todo lado Às vezes Era mal recebido Lembro-me que Pronto Que havia uns Fadistas mais velhos Mas a maior parte Deles não tinham qualidade Porque aqueles Tinham qualidade Todos eles Aqueles tinham qualidade Lembro perfeitamente Do Manuel de Almeida Do Rodrigo O Rodrigo Para que me tratavam Desde miúdo Extremamente bem Nas casas de fado Que me ensinavam tudo Até eram chatos Eu lembro da Maria da Fé Não havia nada Que eu fosse cantar Que ela não dissesse Mas aquilo era importante Porque eu aprendi imenso E depois eu tive Sempre uma vontade enorme De ouvir E de aprender E de Tinha humildade Sim E então Quando me identificava E quando eu achava Que era muito bom O que me estavam a dizer Ficava super contente Porque isso era uma coisa Que acontecia muito Havia tipos incríveis Que me ensinaram Guitarristas Músicos Eu vi o Zé Inácio Lembro-me do Fontes Rocha Quando eu era miúdo Lembro-me do Lembro-me uma vez Ir Que eram os guitarristas Que eram melhores E ao contrário Tu não dás dicas Aos mais novos É assim Infelizmente Não dou assim tanto Como gostaria de dar Porquê? Porque Muitos deles Não querem ouvir E depois também Há poucos Merecedores É assim Eu também tinha Aquela gente toda A dizer-me Mas eu era o único Novo Que estava ali Havia mais dois ou três Mas Não havia assim tantos Eles disseram-me tudo A mim Porque eu era Pronto E eu senti Naquela altura Que é se eles me estão a dizer Mas há pessoas Que eu gosto imenso Eu lembro-me de Ter imensas conversas Com o meu irmão mais novo O Pedro Com o Hélder Com as pessoas que estão no fado Guitarristas Fadistas Ter imensas conversas E O Francisco Salvação Aliás até Participei na gravação Do disco dele Estive lá os dias todos Quando ele esteve a gravar E É um rapaz Que canta fala Há imenso tempo Mas Fez agora o primeiro disco Portanto fez aos 37 Ou 36 anos O primeiro disco Mas vários Lembro-me das miúdas Lembro-me da Carminho Quando ela tinha 13 anos a cantar Ou 14 Eram pessoas que eu gostava imenso Lembro-me de uma data De fadistas Que Que Mas a Carminho também Já vem do meio também A mãe O pai Era gente já com Que vinham do fado Era um caído de paraquedas Não é? Sim, não caiu E uma data de gente Que apareceu Que eu gosto Não é? Que eu gosto Lembro-me Eu ainda cantava Nas casas de fado Quando Quando apareceu a Marisa A A A Ana Moura A Ana Moura Ainda há dias Ouvi a Ana Moura cantar E gostei imenso Já não ouvi Em imenso tempo Participámos juntos Num espetáculo Que eu gostei imenso Portanto Há pessoas que 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 apareceram mais Mas Com Com imenso talento E com E que felizmente Ainda estão aqui Claro E são as também referências Mais que estão Mais que estão Ovelha que se esqueceu De fazer mise de rolos Acho um nome extraordinário Este do nosso patrono Boa tarde Lorde de Equipe Amalupeleza E Camarone Camarone Obrigada pela genialidade E por trabalhos tão impactantes Na nossa cultura Beijos e abraço a todos Este ano Antes de Covid Tocaste forte Na bancada de Portugal No dia internacional Onde o meu filho Está a estudar Holanda Faz ideia do que é isto? Tenda do único estudante português Barraca cheia de gente E não era do Chorizo Que não chegou lá há tempo Lembras-te disto? Pois Sim Quer dizer Lembro-me de alguns festivais Que participei No Norte da Europa Na Alemanha Na Holanda Na Bélgica Agora Então Essa pessoa certa Eu posso perguntar-te isto Claro Porque tens este Curitiba internacional Aquilo que se fala De Já tocaste no Japão Por exemplo O Japão dizia que O Japão é daqueles países O povo que Que sente o fado Não sei se já Já falaste com certeza Com colegas teus Que tocaram no Japão E dizem sempre que os japoneses Apesar de não perceberem rigorosamente nada Respeitam muito o fado Sentem muito o fado Mas é uma coisa que eu nunca Nunca me aconteceu Nunca cantei no Japão Ok Já cantei na China Ok Na China Como é que no China Porque eles não percebem nada É impossível Eles Terem uma sensibilidade latina E portuguesa É tão nossa Que Só nós é que percebemos O que é que O que significa A profundidade da palavra saudade Isto é recorrente De exercício E que está muito presente Em muitas letras de fado Como é que é a experiência De cantar Para chineses Fado Não é a mesma coisa Não pode ser a mesma coisa Cantar para portugueses Como é lógico Ou não Ou pode ser uma semelhança Pode haver aqui Um é de ligação Sim Eu acho que a música Ultrapassa a barreira da língua E isto acontece Estamos a falar do fado Que é uma coisa tão específica O fado O fado é pop Pronto O fado e a música Não Eu acho que a música Ultrapassa Não tem nada a ver O rock ultrapassou Todas as músicas Ultrapassam a barreira da língua Mas tu vejo gente Emocionar-se Eu emociono Por esse fado Eu já chorei a ouvir fado É mais forte do que eu Sim mas as pessoas É isso Mas é isso Essa é a emoção Que ultrapassa Mas não é só o fado O fado não é especial É diferente Sim O fado tem o mesmo nível Que tem as outras músicas Sim Há tangos Que fazem chorar Sim E é diferente O registro Por exemplo Mas o fado Eu tive uma experiência É engraçada A última vez Estive Foi em Taiwan Quer dizer É a China Mas não é a China Sim Foi em Taiwan Foi lá no Não sei o que Concertou-lo em Taiwan Ninguém me conhecia em Taiwan E eles contrataram-me Para ir para aí Seis meses antes Ou para ir Então o que é que eles Eles construíram Uma vedeta Em Taiwan Para ir fazer lá Um espetáculo Mas ninguém sabia quem era Como é que fizeram isso? Eles fizeram uma promoção Bem feita De tal forma Que quando eu cheguei ao hotel O hotel era um hotel De cinco estrelas Toda a gente me foi receber Desde o Diretor do hotel E não sei o que Ninguém sabe quem eu sou Mas os tipos É assim Criaram ali um mito Criaram um mito Uma coisa estranhíssima E a sala estava quase cheia Em Taiwan Em Taiwan Estava quase cheia mesmo Era uma sala Para 2.700 pessoas Uma coisa Tipo um concertou Uma coisa tipo Coliseu Mas mais antigo Muito antigo Aliás Há umas fotografias Que mostram isso Mas fotografias Não sei se estão aí Mas pronto Procuro Cá mané Taiwan Há alguma coisa Há por ser Sim E depois mais do que isso Foi Pronto Isto é uma experiência É assim Isto não é É assim Eu não fui a Taiwan As pessoas foram ouvindo Eles conseguiram criar uma Uma imagem De uma pessoa Que ninguém conhecia Não estou aqui a armar Nem dizer nada Só sei que O espetáculo Foi muito bem As pessoas gostaram imenso E no final Eu tive Tive Quase duas horas Depois de ter estado Uma hora e meia A fazer o concerto Quase duas horas A dar autógrafos A dar autógrafos Ah E não era só A dar autógrafos Era fazer selfies E fotografias E Tinha uma Tinha uma pessoa Uma rapariga Lá do teatro Cada vez Que eu acabava De fazer Uma selfie Ou uma fotografia E de fazer Uma assinatura De um disco Ela empurrava as pessoas Para ir embora E aquilo está Há uma fotografia Uma escadaria Qualquer É pá Eu queria muito Postar aqui Imagens Mas há imagens dessas Está no Instagram É capaz de haver Essas coisas No teu Instagram Isto foi há quanto tempo Isto foi em 2017 2017 Pronto Isto eu estou a falar E depois aconteceu Também Sei lá Naqueles concertos Em Macau Naquela sala Aliás houve um concerto Muito engraçado Que eu fiz Em que Os DETCOM Cantaram também Cantaram Fizeram a primeira parte E a seguir Eles foram tocar comigo Dois ou três temas Ah isso é giro Foi muito giro Porque eu gostava Pronto E isto aconteceu também Em Nova Iorque Por exemplo Numa sala Que foi fantástica E ainda por cima Tinha uma Porque são aquelas coisas Tipo Mas em Nova Iorque Havia muitos imigrantes E aquela coisa Dos DETCOMBO Com aquela imagem Com uma caveira enorme Não sei o que No palco Eles ficaram um bocado Mas como eu fui tocar Ok Eles foram com medo Na parte deles Eu fui tocar com eles Epá Eu acho que São aquelas coisas Que são Positivas Claro Que é a mistura Aquelas misturas Que Para quebrar preconceitos Não é? E pronto Porque o público Foi ver O espetáculo Era Da mesma forma Se eu fosse tocar Que eles foram tocar Alguns bares de jazz E não sei o que Daqueles Ou daquelas cenas De música Mais Underground Não é underground Mas mais pesada E tal Se fosse lá Eu também Era a mesma coisa Era a mesma coisa E então Ali foi ao contrário Sim Eles é que eram os outsiders Neste espetáculo No Arena No Arena De Do Venidia Arena Venidia Em Macau Que é o maior casino Do mundo E tem uma Arena Tipo uma coisa Tipo Tipo o nosso O Altyzer Pronto E fomos E lembro-me De fazer um concerto Aí em que O espetáculo Foi todo traduzido De português Para chines Então eles Pelo menos percebiam O que é que estavas a cantar Pelo menos sabiam O que é que estavas a cantar Eu não sei se eles percebiam Porque eu não vi Há assim Umas coisas Uns riscos Olha Deixa-me perguntar-te Esta é uma pergunta Que não vem dos nossos patronos Vamos fechar aqui As perguntas dos patronos Mas tenho-te questionar Sobre a tua experiência E recorrendo como ator Porque volta e meia Tu lá apareces como ator Explica-me lá Como é que tu tornaste-te Um ator fetiche De alguns realizadores Porque volta e meia Tu Tu apareces Explica isso Sim, mas eu não sou ator É assim Eu tenho um grande amigo meu Que fez ainda por cima Os primeiros Grandes documentários Sobre a Amália E que É um grande amigo meu Eu acho que fez filmes Fantásticos também Que é o Bruno de Almeida E pronto Eu conheci o Bruno Porque a mãe do Bruno A Maria Nobre Franco Era uma mulher muito ligada Às artes E à pintura E também E gostava imenso de mim E era casada Com o Tim Valentino Carvalho Que era o Que Das pessoas que eu conheci Logo quando comecei a gravar E foi uma pessoa muito importante Também na carreira Da Amália Rodrigues E o Tim Eu conheci o Tim No princípio do meu percurso E ela Apresentou-me o filho Vivia em Nova Iorque E não sei o quê E de repente Já tinha feito uma série De filmes Fantásticos E um deles Também sobre a Amália E pronto E um dia Ele disse-me que Convidou-me Aí porque Ele tinha também Feito alguns videoclipes meus E não sei o quê E disse Se eu queria entrar no filme Que era a Operação Autônomo Foi a primeira vez Que eu participei Assim no filme Eu vi-te Não é bem Como ator, ator, ator A última vez que vi Foi no filme O Mosquito Em que estás Mas aí estás como Estás a cantar Na Sim, sim Estás como cantor Aí estou a cantar Sim Mas neste A Operação Autônomo Foi uma participação Tipo eu faço Uma espécie de De Um tipo Meio cobardolas Que tem Este é o filme Sim Este aqui Pronto E faço um Um papelinho Um papelinho Vá, vamos lá E depois Há outro filme Que eu entrei Também do Do Umas coisas A brincar De De Para rir Um sketch Um sketch Com Eu também gostei imenso De fazer Um programa Um programa do Ah, foi do Bruno Nogueira Não Foi do Não O Bruno Nogueira Também faz Uma cagada Que eu já te vi Fazer uma cagada Com o Bruno Foi o quê? Espera aí Eu sei o que é que estás a falar Foi César Mourão César Mourão Que era Tipo um tipo Que era Que era Que era frado Exato E estava E estava a meter conversa Com Então isso foi no Sal No Sal É que eu também entrei Então foi no Sal Exatamente Exatamente Foi no primeiro episódio Sim No primeiro episódio Que eu proceste É assim Não sou ator Aquilo sim Não, mas se afaste muito bem Devo dizer Porque não estou a pensar nisso Se afaste muito bem Deixa-me lá ver Se eu se encontro aqui Se eu se encontro aqui Essa Foi nesta série Foi nesta série O Sal E tu apareces no primeiro episódio Como Como Padre Lá está Sim Camané Estamos quase a acabar Sim Deixa-me só Perguntar-te Se Como é que está O teu estado de espírito Nesta fase de pandemia Pelos vistos Tens concertos A coisa está a acontecer Paulatinamente Este fenómeno estranho Que as salas estão cheias Esgotadas Mas não estão cheias Porque Porque não é possível Encher por completo Um auditório Está à metade da lotação Já estiveste mais desesperado Estás mais confiante Como é que estás a viver isto? É um momento complicado É assim Tudo bem Esta altura Tem aparecido mais concertos Tenho feito Tenho tocado Aliás Houve uma fase Até no mês de julho Conseguiste? Que fiz alguns concertos Em streaming Em streaming Sem público Fiz um ou dois Com público Mas muito afastados Mas para quem? Como é que foi? Mas vendeste? Conseguiste vender concertos? Não foi Situações Pontuais De coisas que apareceram Porque eu fiz três concertos No princípio do ano E depois foi tudo cancelado Eu tinha para aí 60 e tal concertos marcados Que foram todos cancelados E aí é o drama E o que está a acontecer agora É que alguns Desses concertos Que foram cancelados Foram reagendados Para agora Mas a maior parte deles Foram todos cancelados E a verdade é que Este mês Já tive Seis ou sete concertos E vou ter mais Até o final de outubro O mês de setembro Também toquei O mês de outubro Também vou tocar bastante Quer dizer Dez ou onze concertos No dia de entrega Do Grammy Estás a tocar? Estou a tocar E pronto E também Também No mês de novembro Também E o mês de dezembro Também Tenho um ou dois Três ou quatro concertos Em dezembro também Portanto as coisas estão Agora Isto são momentos complicados Porque Eu lembro no mês De agosto Foi difícil Porque É o mês fortíssimo Tive que fazer dois dias Para Para Obregar aquele público Todo Sim E antes disso Tinha tocado também No Convento de São Francisco Antes disso Tinha tocado também No Na Quinta das Lágrimas Em Coimbra Depois Depois o Convento de São Francisco Depois São João da Madeira Também num teatro Mas sempre com Distanciamento As pessoas estavam Pronto E as coisas Têm vindo A acontecer E estão a acontecer E é ótimo Mas Mas claro que E há outros que estão a ser cancelados Outra vez Porque ainda agora Foi cancelado Logo no princípio Do mês de De setembro Vão ver logo cancelado E vão ser cancelados mais Porque As coisas são difíceis Como alguém já disse aí Justamente nessa cadeira A única certeza que temos É a incerteza E isso é E temos que aprender A viver com ela Sim, sim Mas é assim Há altos e baixos E é muito normal Que as pessoas Não se sintam muito bem Nesta altura É uma altura Extremamente difícil O que se está a viver hoje Em todas as áreas E pronto E isto é muito difícil E uma das áreas Que sofreu mais E que está a sofrer mais Com isto É a área artística Há muitos músicos Há muita gente ligada Ao teatro À música Técnicos Técnicos Toda a gente Com imensas dificuldades Hoje em dia Porque foram As coisas que mais Caíram Sem dúvida Mas quer me parecer Que pouco a pouco Paulo Atinamento Parece que há pelo menos Um Um recuperar Sim, sim Mas nós somos Os países até Menos afetados Sim, sim Eu sei Há um dia Qualquer Que eu tenho que estar Tenho concerto Aqui perto de Lisboa E depois tenho outro Primeiro No Norte Depois tenho outro Aqui perto de Lisboa E depois a seguir Tenho um concerto No Luxemburgo E é de tal maneira Que eu tenho que fazer No outro dia Foi o concerto À noite E depois no outro dia Às quatro da tarde Em Almada Mas este Eu tenho que acabar O concerto Que tenho Para ir a cem quilómetros De Lisboa Chegar a casa Dormir três horas Ir para o porto Apanhar um avião Às seis da manhã Chegar ao Luxemburgo Tentar dormir Umas duas horas No hotel Ir fazer o ensaio Só à tarde E fazer o concerto À noite Camané É a vida que escolheste Mas pronto Mas estei para dizer Que Ai porque não há mais aviões Sim 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 Está tudo condicionado Está tudo condicionado Não é Porque eu podia ter Sei lá Podia ter Arranjado um avião Às duas da tarde Sim 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 Mas não há opções Não há opções Não há opções Não há opções Camané Muito obrigado Eu como deves calcular Está o país todo Eu e o país todo A torcer por ti Dia 19 Não é De novembro Não tenho expectativas Não estou a pensar nisso Bom Eu acho que foi porreiro Agora eu não vou estar A pensar nisso Porque há tanta coisa Para pensar Sim 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 é verdade Sim é verdade Mas se vier o Greby É pá Mas a loja Vai receber É assim Ainda por cima O facto de ser nomeado Já é muito bom E a loja é muito boa também Não é Não posso estar agora A pensar Na portanto Eu acho que é Eu nem quero saber Que eu sou os outros nomeados Não faço ideia Eu só quero que tu ganhes Isso é que é importante Camané Muito obrigado mais uma vez Muito obrigado Por teres pedido um bocadinho do teu tempo E até à próxima Até à próxima Muito obrigado Obrigado